Mulheres são um exemplo de força e coragem. Mulher é geradora de vida e conquistas. Elas inspiram todos ao arredor por conseguir fazer tudo, enquanto lutam por seus ideais e não deixam que o mundo as definam. Mas a verdade é que existem mulheres que, devido a várias situações da vida, sentem-se esquecidas e desprezadas. Por esta razão, no último domingo 27 de março do corrente ano, a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola promoveu um evento alusivo ao Março Mulher, no terreno da Universal do Teladona, denominado Clamor pelas Mulheres Angolanas, onde reuniu mais de 40 mil mulheres em todo o território nacional. O evento teve a participação do Bispo Alberto II, líder espiritual da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, com transmissão em direto pela FETV, rádio online no Sutimbo e pelas plataformas digitais da Igreja Universal Angola. O Bispo Alberto iniciou a concentração, orando pelas mulheres aflitas e desprezadas. O Deus de Israel, passa com o teu poder, meu Pai. Nós viemos aqui hoje para, meu Deus, clamar pelas mulheres, clamar por essa mulher sofrida, essa mulher rejeitada, essa mulher humilhada. Nós viemos aqui hoje, meu Pai, para determinar a transformação de todas as famílias. O que realmente impressionou a todos, foi a moldura humana, que se fez presente no local do evento. Deu para notar a alegria e satisfação no rosto de cada mulher, pela força e alegria que cada uma cantava e dançavam pela bênção recebida. Na oportunidade, os fiéis clamaram também pela situação da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. Mesmo com os templos ainda fechados, a Universal não para de se preocupar com o próximo e tem demonstrado a cada dia que é um forte parceiro do Estado Angolano. Igreja Universal do Reino de Deus. Há 30 anos em Angola.